Pai Jornal de Angola, um dos maiores pais de santo do Brasil, especialista em amarração amorosa. Vou estar sorteando para as pessoas que se inscreverem aqui no meu canal no Youtube, 10 jogos de carta completo para você saber a sua vida e 5 trabalhos espirituais para você abrir seus caminhos, fazer amarração ou magia. Toda a semana a rede Youtube agora tem uma plataforma que dá para nós ver quem está se inscrevendo. Então através disso eu vou fazer o sorteio. Então não fique fora dessa. Se inscreva aqui no meu canal e vamos para o vídeo. Pai Jornal de Angola Achei a todos, meu nome é Pai Jornal de Angola. Curte esse canal, se inscreve para me dar aquela ajuda, tá bom? Achei a todos. Oi Jana, aqui deu certo o trabalho, tá? Ela foi mandada embora do serviço e até bateu de carro. Boa noite, Jornal. Só para avisar que a minha mulher voltou, tá? O trabalho deu certo. Obrigado, valeu. Oi Jana, obrigado, tá? Deu tudo certo. Fui ter entrevista ontem, hoje já me ligaram para fazer exame e levar os documentos já, para fichar já. Jana, brigadão, tá? Deu tudo certo, tudo certo mesmo. Fiquei até sabendo que eles tamparam até na porrada ontem, você acredita? E ela foi parar até na delegacia. Poxa, agora sim se separaram mesmo. Poxa, valeu mesmo. Jornal de Angola, muito obrigada, viu? Deu tudo certo o meu trabalho espiritual. Vou te indicar para as pessoas, você é uma pessoa séria, você dá atenção. Muito obrigada. E aí, chum, é de duas cabeças. Se você gostou do vídeo, deixe seu like para que esse vídeo possa ser recomendado para mais pessoas. Inscreva-se no nosso canal e clique no sininho para ativar as notificações.